Quem é a mocidade faz muito barulho aí! Só que a mocidade independente de Padre Miguel tá querido! Entre em cena, arlindinho! Quem tá bonito, deixa comigo! Caminhando contra o vento Com lenço e com documento Eu apresento O fruto mais doce, doce Feito o mel Na tropicália de Padre Miguel Cajueiro Mambusando os lábios Bebretendo o sábio Vindo a covardia do escampo sutil Levar a suculheta da Veracruz Fechando o amargão do Brasil Sou tipo mancha, densa, forte, que não sai Fruta madura que não cai longe do pé Sou boa cidade, fui um milagre de amor A natureza chorou Predestinada, imponente, identidade Sou tipo mancha, densa, forte, que não sai Fruta madura que não cai do pé Sou boa cidade, fui um milagre de amor A natureza chorou Predestinada, imponente, identidade Na siluosidade dos caminhos Ó o lago na rima, aqui se destina Na sila nas cores, pintando a beira Matiz brasileira nos fertilizou A malemolência tropicana Quem disse receitas que o tempo guardou Na pia curimba até na quenece Nas gírias dos pecos de peixe, moleques Cajuínamente, a estrela do carnaval Sabou que o chão se comece no ar no final Desejo proibido, eu quero o teu sabor Brinda, estrela quente, quadro e pequeno Sentir o corpo suado e querer se afetar Amor cidade chegou Desejo proibido, eu quero o teu sabor Oi, 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 oi Sentir o corpo suado e querer se afetar Amor cidade chegou Caminhando Caminhando contra o vento Com esse contorno mesmo Eu apresento o fruto mais bom Com esse feito mesmo Com esse contorno mesmo E a sua brincadeira de lado de Miguel Caminhando contra o vento Caminhando contra o vento Com esse contorno mesmo Com esse contorno mesmo Com esse contorno mesmo Com esse contorno mesmo Que pareça o fulhento da Veracruz Deixando o amador Brasil Sou o que? Sou tipo mancha densa forte que não sai Fruta madura que não cai onde do pé Sou mocidade Fui um milagre de amor A natureza chorou Predestinada imponente Vem de nada Sou tipo mancha densa forte que não sai Fruta madura que não cai onde do pé Sou mocidade Mulhas baianas Fui um milagre de amor A natureza chorou Predestinada imponente Vem de nada Na siluosidade dos caminhos Volta por Gaíba Aqui se destina Cacila nas flores brindando a beira Matiz brasileira nos fertilizou A madremonência tropicana Crentices receitas que o tempo guardou Da pinga curimba até na quenece Na gíria dos tempos e peste moleques Cajuí na mente A estrela do carnaval Trafoso, gostoso, com o peste no marco final Desejo proibido, eu quero o teu sabor Alegria, mocidade Oh, ió, 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 ió Sentiu o corpo suado Quem desiste ao pecado A mocidade chegou Devejo proibido, eu quero o teu sabor Oh, ió, 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 ió Sentiu o corpo suado Quem desiste ao pecado A mocidade chegou Oh, ió, 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 ió A mocidade chegou E os meus agradecimentos a todos os setores A mocidade independente de Padre Vila